Chegou a promoção do Café Cocari! A cada R$ 17,50 em compras de produtos desta campanha, você terá direito a um cupom para concorrer a diversos prêmios. A campanha é válida para compras dos produtos participantes nos entrepostos da Cocari ou na loja agropecuária da cooperativa em Mandaguari. Esta promoção ocorre de 29 de junho a 31 de agosto. Serão premiados dois consumidores do Paraná e dois do Cerrado. Quanto mais você comprar, mais chances de ser premiado. O sorteio será dia 11 de setembro. Participe e boa sorte! Cocari, sempre ao lado do homem do campo!